Olha só, Luiz, falando em almoço, Luiz, infelizmente a fome chega a 14 milhões de novos brasileiros em um ano, né? Enquanto muitos têm almoço todo dia, outros, infelizmente, têm muita dificuldade para ter um prato de comida. A insegurança alimentar ganhou novas formas com a pandemia da Covid-19. No intervalo de um ano, o número de brasileiros que passam fome saltou 70,3%, de 19,1 milhões para 33,1 milhões, segundo o estudo. E o estudo revela a maior proporção das famílias com renda inferior a um salário mínimo em situação grave de insegurança alimentar, especialmente entre aquelas que recebem até 25% do salário mínimo per capita, o equivalente a R$ 303. Entre elas, 43% convivem com a fome, o dobro do percentual apurado ao fim do ano retrasado. A situação também é grave entre os lares afetados pelo desemprego, Assim como naquelas famílias que recorreram ao endividamento, à venda de bens e ao corte de despesas essenciais ou não essenciais, ou ainda nas famílias em que alguém teve que abandonar os estudos. Conforme o levantamento, 14,3% dos domicílios tinham pelo menos um morador em busca de emprego. E em 8,2% dos lares, a pessoa responsável pela família estava desempregada no período de coleta da pesquisa. Pois é, lamentável isso aí. É uma tristeza um tipo de notícia como essa. E nem precisa a gente ir a fundo para entender o porquê do aumento da fome aqui no nosso país e também no mundo, né? Mas eu quero falar especialmente do nosso país. É só você voltar aí ao início do ano de 2020, quando explodiu a pandemia da Covid-19. Qual foi a solução encontrada pelos globalistas aqui do Brasil? Foi fechar tudo. A economia a gente vê depois. E o depois é exatamente esse que nós estamos vivendo agora. Mesmo com todos os esforços de uma competente equipe econômica, capitaneada aí pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, no sentido de impedir que um mal maior se estabelecesse no nosso país. Mas é inevitável, amigo. Onde falta produção, falta trabalho. Trabalho, onde falta trabalho, falta prosperidade, desenvolvimento, riqueza. Onde falta isso? Falta emprego, falta dinheiro, falta condição para viver com o mínimo de dignidade. E eu vou dizer uma coisa, quase o Brasil vira uma Venezuela. As pessoas de pires na mão. Ou então tentando fugir para algum outro lugar para escapar da fome e da ditadura. Mas isso tudo será revertido, eu não tenho a menor dúvida. Nós temos aí uma economia que está reagindo. Semana passada nós trouxemos muito boas notícias aqui. PIB cresceu 1% no último trimestre. O Brasil voltou a fazer parte do seleto grupo das maiores economias do mundo, dos maiores PIBs do mundo. Hoje nós estamos ocupando o nono lugar. a nona maior equipe econômica do mundo. Vai depender da população. Se a população não incorrer na tolice de trazer a esquerda corrupta, sem projeto e gastadora, de volta ao poder, nós temos muito boas chances de melhorar de vida. Se não, aí vai todo mundo para o buraco. Disso você não tem a menor dúvida.